Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso novo canal aqui da Casa Jardim, chamado Jardim Urbano. Para quem não sabe, me chamo Gabriela Eringer, eu sou fundadora do Estúdio Lini e hoje o primeiro tema do nosso quadro aqui é como propagar as suas plantas, ou seja, como fazer mudas e mais mudas e criar uma selva inteirinha só para vocês, das suas próprias plantas. Bom, o que a gente vai precisar? Nada muito elaborado, isso aqui não é extremamente necessário, mas eu acho que faz diferença, que é canela, mel, faca de corte, dependendo do que a gente for cortar, mas enfim, faquinha de serra, faca só pode ser de corte, né gente? Faca de serra. Tesoura, álcool e plantinhas com brotinhos ou folhas e galhos que a gente queira multiplicar. Bom, a minha primeira dica é a seguinte, antes de mais nada, a tesoura ou a faca que a gente for usar, a gente vai esterilizar com álcool, porque quanto menos fungo a gente passar para a planta, mais fácil ela vai se reproduzir, porque o fungo entra e é isso que impede às vezes a planta de continuar crescendo, né? O fungo mata a planta. Então vamos lá, eu tenho aqui uma pileia, que é essa aqui, não sei quem de vocês tem pileia, que é a planta chinesa do dinheiro e essa aqui, ó, a minha tá cheia de filhotinhos, ó, bebezinhas maravilhosas. Como é que eu vou fazer essa muda aqui? Essa eu vou já plantar direto na terra, então eu tô com um vaso com terra aqui, pra fazer o plantio direto pra terra. Por que que eu tô explicando que essa eu vou plantar direto na terra? Porque existe a possibilidade de eu propagar e enraizar na água, eu vou mostrar pra vocês depois. Então vamos lá, vou pegar minha faquinha de corte de serra, brincadeira. Vou pegar aqui, eu escolher bem aqui uma mudinha, eu poderia só, ó, vou mostrar que não precisa às vezes da faca, tá? A gente vai sentir a planta, ó, vou puxar uma aqui, ela tá bem macia a terra. Saímos uma mudinha sem precisar cortar. Às vezes ela vai tá bem presa ao caule da mãe principal, o caule principal, que é a mãe, ó, esse aqui. Então a gente vai ter que pegar, separa uma mudinha e corta. assim, porque tá vendo? Aqui ela tá bem grossa, porque ela tava conectada aqui. Nesse caso aqui, nos dois casos, o que que eu gosto de colocar? Canela, porque a canela vai impedir, a canela ajuda em enraizar e ela vai impedir que entre fungos, tá? Então tanto com esse, quanto com esse aqui, eu vou fazer um buraquinho na minha terra, vou plantar bem apertadinho, vou regar. Toda vez que plantar, a gente tem que regar. O ideal é que saia água até o fundo, tá? Então tem que regar bastante. Então aqui já temos mais uma filhotinha pra casa de vocês, pra darem de presente, enfim, propagamos aqui a pilé. O outro jeito seria pegar essa daqui, se vocês quiserem deixar mais raiz, ou até por uma questão de estética, é lavar na pia e colocar numa água pra ela enraizar. Tem que tirar bem a terra e trocar água uma vez por semana. Mas enfim, mais uma mudinha. Eu poderia também colocar junto ou num outro vaso. Uma outra opção é costela de Adão, a amadinha, queridinha de todos. Essa minha aqui tá, ó, um chuchuzinho pra gente propagar. O ideal, o que que eu vou fazer, ó, ela tá vindo pra cá. Eu acho bonito quando a costela vai crescendo desordenadamente. Mas pra mostrar pra vocês que de uma dá pra fazer várias. Então o ideal é a gente sempre pegar os nós. Tá vendo, ó? Aqui tem o caldo principal e tem os nós. Daqui que vai desenvolver a raiz. Dá até pra ver porque a raiz dessa daqui tá bem grande. Poderia não estar. Então a gente vai vendo sempre esses joelhinhos aqui, que são onde tem as conexões e de onde vai sair a raiz. Eu vou pegar minha tesoura e vou cortar bem aqui, ó. Porque aqui já tem um nó. Essa aqui, ela tá sem raiz nenhuma. Diferente das pileias, né? Ela só tá com esse pedacinho aqui que a gente pode até cortar, tá? Mas a pileia a gente pode ver que já tem um monte de raizinha aqui. Tanto essa quanto a outra. Então qual que é o ideal que faz surgir a raiz mais rápido? É na água, tá? A água, a raiz surge mais rápido, porém é mais demorado de sair as folhas, porque não tem nutriente. Então por isso que geralmente indica enraizar na água pra depois passar pra terra e a planta se desenvolver. Então qual que é a dica aqui? Pra gente não ter entrada de fungo bactéria, a gente primeiro vai botar a canela. E a segunda dica pra ajudar a potencializar, eu coloco um pouquinho de mel. E essa água com mel pode trocar a cada dois dias, três dias, vocês podem observar, tá? Deixa uma semana trocando e depois deixa só na água. Não precisa deixar com mel pra sempre até enraizar. A gente vai deixar aqui. Daqui a mais ou menos um, dois meses ela vai começar a sair uma raiz e aí vocês passam pro vaso. É sempre ideal esse processo. Aqui tem mais chance da planta também não pegar fungos, porque na terra é... Enfim, a terra é um microambiente ali e ela, é claro, tem mais probabilidade de transmitir fungo pra planta. Então o ideal é até a cicatriz fechar, a raiz sair e deixar lá na água. Pronto. E uma outra dica, tá? Que é a dica de temperos. Bom, comprou um alecrim, comprou um manjericão, sobrou, eles criam raízes muito fáceis. Isso aqui eu colhi da horta, ó. Mas ele poderia ter vindo do mercado assim. Qual que é a primeira possibilidade de eu propagar esse manjericão e ter na minha casa o meu próprio manjericão, ou seja, o próprio manjericão de vocês, o tempero. Na verdade é mais fácil... Não, tô exagerando aqui de falar de todos os temperos. É manjericão, alecrim, lavanda, todos que são assim mais lenhosos o caule, tá? Essa técnica é mais fácil de fazer. Então vai limpar, tirar todas as folhas aqui da base, porque se a gente deixar a folha aqui na água, vai criar um ambiente aqui também com bactéria e não é legal. Deixar na água o manjericão que você não usou até criar raiz e passar pro vaso. Ou, quando o caule é mais lenhoso, é mais difícil dele pegar fungos e morrer na terra. Pode passar vaso com terra, passar direto a plantinha pro vaso. E aí, gente, uma dica extra, né, além da propagação, é que pra qualquer horta tem que ter no mínimo 3 horas de sol ou muita claridade. Então vocês vão fazer isso aqui quando tiver na terra, tá? Enquanto tiver aqui pra enraizar, não tem problema nenhum estar na pia da cozinha sem claridade. Deu raiz, passou pra terra, tem que pegar sol. Bom, é isso. Em breve a gente já volta com um quadro novo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.